Meninas, bom, eu estou aqui pra gravar um vídeo pra vocês, bem rapidinho e bem caseiro mesmo. Como eu corto meu cabelo, quando eu gravei aquele vídeo de produtos que eu uso, muitas me perguntaram, Tassi, mas explica direito, eu não entendi nada do que você quis dizer. O meu cabelo, quando vocês podem ver, ele é todo repicado, tá vendo? Repicado, repicado aqui. Então eu estou aqui com a Rafa, até comentei que toda vez que ela vinha aqui em Tepitininga, ela pedia pra minha mãe cortar. Então, olha o cabelo dela, puxa ele todo pra trás. Rafa, ele está bem comprido. Então, meninas, vocês vão repartir o cabelo aqui no meio, atrás também. Seguindo a linha, né? Vai seguindo a linha certinho aqui. Repartiu, vai jogar o cabelo aqui do lado, vai pentear bem. Puxa tudo pra frente. Pode levantar um pouquinho da raiva. Vai puxar tudo aqui pra frente o cabelo. Bonito o comprido, mas eu acho que tem que ter um corte, senão fica uma coisa muito sem graça, sabe? Fica sem balanço. Vocês veem aqui, como quem vai cortar pela primeira vez, corta só as pontas. Pouquinho, bem a ponta. Como eu vou tirar a mais da Rafa, que eu que estou cortando, então eu vou calcular mais ou menos um dedo aqui e vou cortar, ó. Seguindo uma linha reta, né mãe? É, seguindo uma linha reta. Porque depois ele vai ficar no formato atrás em V. Todo repicado, né? Todo repicado em V. E na frente aqui, ó, como ela tem repicado lá, você pode cortar as pontinhas só do repicado, se você não querer tirar muito. Hum, deixar mais curto, né? Só tira as pontinhas mesmo. Ele já vai ficar bonito, ele já vai dar uma diferença de cabelo cortadinho, que não está despontado. Ó. Você vem e tira. Vou levantar um pouquinho. Aí, para não cansar, mãe. A tia só vai deixar retinha aqui. Ela não está de costa, tá? Ela está de frente, de cabeça abaixada. Aí te dó. Parece filme de terror. Eu vou sonhar com isso a noite. É o grito. Eu vou sonhar com isso a noite. Esse corte dá tanto para cabelos curtos como o meu, como compridos como o da Rafa. A questão é ele ficar... Não tira, ele fica só repicadinho assim, olha. Todo repicado, ó. Bem fofo. Pronto, gente. Já está tudo reto aí, olha. Daí, para você saber que não ficou torto um lado e o outro, você vai... É, para ver. Para ver certinho. Vamos fazer uma abertura aqui? Não, você vai medir um no outro. Você tem aqui, isso, coloca aqui, Ra. E você vê certinho, isso. Mede assim. Aí você mesmo corta o que tiver pontinho. Ah, tá. Se tiver ponta, né, Tia? Tá ponta, ó. Aí você vem... Tira as pontinhas. Aí ela é uma pontinha. E vai deixando bonitinha. Olha aqui. Não. Olha esse repicado, que maravilhoso. Olha. Olha como tá comprido ainda, meninas. Parece que cortou bastante, mas na realidade ele continua, só que ele fica em V. Tá vendo? Isso aqui, ó. É cabelo pra fazer franja. Olha. Só que, no caso... Olha pra mim, Ra. Eu sempre cortaria... Eu cortaria isso aqui. Como ela quer uma coisa bem... É... Como se diz... É... Como ela quer uma franja falsa, no caso... Então tira essa parte grossa. Olha. Põe aqui. Divide. Vira aqui, Rafa. Então divide aqui. E divide aqui. E deixa somente esse tantinho de nada aqui. Tá vendo? Tá vendo? Ok. Embaixo do seu dedo? Não. Embaixo do nariz. Isso. Se põe o cabelo, Rafa, na altura do seu nariz. Vira de lado. É, mais um pouquinho. Se não põe o seu dedo aqui na altura do seu nariz. Isso. O dedo vai ficar na altura do seu nariz. Isso. Isso aí mesmo. E passa a tesoura embaixo. Pera aí. Mais embaixo. Isso. Ai, meu Deus. Assim? Isso, Rafa. Passa toda a tesoura embaixo. Pode olhar no espelho. Isso. Embaixo. Isso. Embaixo do dedo, por favor. Mais embaixo, se possível. Mais embaixo pra cortar. Pode cortar. O máximo é deixar do jeito que a sua mãe deixou seu cabelo. Índia. Ai, deixa eu cortar. Tá corta. Não corta. Não anda com o dedo. Não dá risada. Não anda com o dedo. Encosta no nariz, Rafa. Não precisa puxar pra frente. Ah, é pra mim ver. Ai, meu Deus. Pode cortar. A tia já é endireita. Não endireita. Eu vou ensinar como ela cortar sozinha pra ela não depender da senhora. Entendeu? Essa é a ideia. Não, 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 não. É que eu... Não, não, não. Põe o dedo mais pra cima. Isso. Arruma isso aí. Aí. Arruma essa parte. Deixa retinho. Põe o dedo mais... Aí. Só vai arrumar agora. Isso. Um pouquinho só. Não. Aí depois disso aí tem outra etapa ainda. Calma. Ela está na primeira etapa. Ai, meu Deus. O que é? Isso. Corta a pontinha. Cortou, Rafa? Aí. Olha aqui, pra eu mostrar pras meninas. Então, olha, meninas. A franja da Rafa. Ela quer um pouco mais curta, né, Rafa? Você quer um pouco mais curta, né? É, pra usar. Retinha. Então, o que que ela vai fazer? Rafa, segura a sua franja e faz rolinho com ela. Isso, 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 isso. Assim? Porque o rolinho, meninas, na hora que ela soltar, vai ter aquele degradêzinho aqui na testa, entendeu? Não vai ficar aquela coisa retinha, perfeita, aqui e aqui. Não, vai ter um degradêzinho. Isso, enrolou bem. Isso, tô muito engraçada. O que? Deixa eu ver. Enrolou bem. E desce o volume. Nossa, chega. Ai, Rafa, desce um pouquinho. Enrola até embaixo aqui, olha. Até embaixo. Assim. É. Eu não sei, gente, não vai precisar. É assim. Tá bom. É que a Rafaela, ela olha pra mim e a gente já dá risada do normal. Agora, embaixo, de novo, segura aqui, na altura do nariz novamente. Na altura do nariz novamente. Ok. Isso, mais pra baixo, perda, levanta a cabeça. Isso, seu nariz. Isso, agora passa a tesoura naquela pontinha. Isso. Passou? Enrola bem. Fica tremendo, eu vou ficar dando torta essa franja. Ai, tá. Eu corto a minha assim, olha a minha, meninas. Eu tanto uso ela. Na lateral, como está aqui, estão vendo? Como eu posso usar ela no meio. Assim. Aqui, assim, tá bom, né? Isso, agora tira essas pontinhas. Tá bom. Olha, meninas. Tira essas pontinhas. Hoje é aniversário do Fer. Direita. Vai chegar lindo no aniversário do Fer, só que é o contrário. Realmente tem prática. Ai, Jesus. Cuidado, eu vou cortar seu olho, seus fios. Nossa. Ai, o que ela tá fazendo? Rafa, mantenha. Tá bom, Rafa. Mantenha. Mantenha reto. Tá tremendo. Eu cortei crescendo aqui. Tá bom, Rafa. Peraí. Meu Deus. Meninas, vocês não vão ser tão atrapalhadas quanto a Rafa, né? Ai, eu cortei. Cortou, vai, solte. Vamos soltar. Solte. Arruma. Isso, arruma. Puxa. Olha pra mim. Vai ter que secar. Vai ter que secar, porque depois tu vai. Olha que chique. Não, vira de lá. Joga. Ai, gente, eu tô passando mal. Não jogue dentro da pontua da Rafa. Assim. Vai tirar a pontua da Rafa. Olha aqui pra mim. Não, não tá curta. Olha como ela tá curta. É que ela tá... Olha aqui, Rafa. Olha pra mim, Rafa. Olha, gente, como a Rafa fez rolinho, a franja dela ficou toda marcada. Mesmo o cabelo dela sendo liso. Mas, o que ela vai fazer agora? Vai molhar, lavar e depois vai secar com a escova desse jeito que minha mãe tá mostrando. Seca pra baixo. Depois, pro lado. Pra lateral. Depois, pra outra lateral. Lateral direita. Depois, lateral esquerda. E depois coloca a escova aqui em cima, né? E puxa pra cima também. Então, meninas, como vocês podem ver, o comprimento em si não sai. Mas ele fica todo repicado. Bem legal. Então, dá tchau pras meninas, Rafa. Tchau. Não se esqueçam de clicar em gostei. Cadê meu joinha? Não se esqueçam de clicar em gostei. Se inscrever aqui em cima. Beijinhos e tchau, tchau. 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 Vamos lá.